Seja muito bem-vindo, agora iremos resolver uma prova da Banca Contemax, do ano de 2014, de nível médio. Aqui estão os dados da prova, aqui é o gabarito, a questão 14 foi anulada, aqui vocês podem estar conferindo esse gabarito, tem a 11, a 12, a 13 e a 15 referente a raciocínio lógico e matemático. A primeira questão é uma questão sim de raciocínio lógico, puramente. Todas as laranjas são doces, então, quando se fala dessa forma, significa que você tem o seguinte, você tem o conjunto aqui dos doces e o conjunto das laranjas vai ter que estar dentro do conjunto dos doces. Então, aqui você teria as laranjas, aí você vai procurar essa alternativa aí. O conjunto das laranjas contém o conjunto dos doces? Não, o conjunto dos doces contém o conjunto das laranjas, pois todas as laranjas são doces, seria a alternativa B. Tem outra alternativa aqui que é muito interessante, que é a alternativa D. Na verdade, a alternativa D seria a negativa, a negativa de todas é alguma, e aí você tem o não para acrescentar para ser a negativa. Poderia cair também, qual seria a negativa dessa frase? Todas as laranjas são doces, aí seria alguma laranja não é doce. Vamos fazer a questão de número 12. Em um quintal, existem patos e coelhos em perfeito estado físico, totalizando 32 cabeças. Então, você tem lá os patos mais os coelhos, dando 32 animais, porque se tem 32 cabeças, são 32 animais. E 100 pés. O que significa 100 pés? O pato só tem 2 pés e o coelho tem 4. Isso é igual a 100. A primeira coisa que você pode fazer aqui é simplificar essa equação, colocar p mais 2c igual a 50. Dá para dividir todo mundo aqui por 2. Isso é um processo que você pode estar fazendo para simplificar e facilitar a sua conta. Agora, como ele quer o número de coelhos, então você vai fazer o seguinte. Essa primeira equação, que tem aqui os patos mais coelhos igual a 32, você vai reescrever da seguinte forma. Coelhos é igual a 32 menos patos. E aí você pode substituir esse valor aqui dessa forma. Ou você pode colocar também que patos, que seria mais fácil, isso aí vai depender do que você vai fazer. Pode colocar que patos é igual a 32 menos coelhos. Nesse caso, vai ser mais fácil usar esse aqui. Então, você vai colocar aqui 32 menos c mais 2c igual a 50. Aí você vai ter aqui, menos c mais 2c vai dar c. C vai ser igual a 50 menos 32. C vai ser igual a 18. Então, a alternativa correta aqui, a quantidade de coelhos é 18, letra A. Questão número 13. Uma jarra cheia de suco pesa 2.460 gramas. Se foi tomado exatamente 2 terços do volume do suco, ele tomou aqui 2 terços. Então, a ideia seria essa. Você tem a jarra cheia. Quando ela está cheia, o peso da jarra, que eu vou chamar de x, mais o do suco, aqui, ó, jarra, suco. Isso vai ser igual a 2.460 gramas. Quando ele toma 2 terços, só fica 1 terço. Então, a nova função, se a gente dividir isso aqui em 3 partes, ele tomou 2 terços, mas continua aqui 1 terço. Então, você tem a jarra, que é o x, mais a quantidade de suco sobre 3. A quantidade de suco sobre 3. Isso é igual a 1080. A partir daqui, você pode escolher o método que você achar mais interessante para resolver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui de baixo e vou multiplicar por menos 1. Quer dizer, vou trocar o sinal de todo mundo. Então, eu vou ficar com x mais y, igual a 2.460. Aí, vai ficar menos x, menos y sobre 3 e menos 1. Aí, você vai somar agora as duas equações. Esse aqui vai eliminar esse, por isso que eu multipliquei por menos 1. E vai ficar com y menos y sobre 3, é igual a 2.460 menos 1.080. Aí, aqui, você vai fazer 3 vezes y, menos y. Então, vai ficar 2y sobre 3, igual a... Vamos fazer essa subtração aqui. 2.460 menos 1.080. Zero. Seja no dado, pede o emprestado. Então, fica 16 menos 8, dá 8. 3 menos 0, 3. E 2 menos 1, deu 1.380. Aí, aqui, vai ficar assim. y, que é a quantidade de suco, é igual a 1.380 vezes 3 dividido por 2. O 3 passa multiplicando e o 2 dividindo. Eu vou dividir por 2 primeiro. Deixa só eu apagar aqui para a gente ter um espaço. Vou usar esse espaço aqui para estar escrevendo esses cálculos. Você pode usar a parte de português para escrever. Então, aqui vai ficar assim. 1.380 sobre 2. 3 vezes 2, 12. Sobra 1, desce 8. 9 vezes 2, 18. Deu 0. E aqui tem um 0, ele vem para cá. Então, o y ficou 690 vezes 3. Aí, vou fazer aqui. 690 vezes 3. 3 vezes 0. 3 vezes 9, 27. Foto 7, vai um 2. 13 vezes 6, 18. Com 2, 20. Então, o y, que é a quantidade de suco que tem, é 2.070. Então, se eu tenho a quantidade de suco, eu posso substituir aqui. Então, x mais 2.070 é igual a 4.60. O x é igual a 24.60 menos 2.070. Logo, o x vai dar igual a 390. Eu vou deixar essa daqui para vocês fazerem, para conferir se bate ou não. Letra D. E a questão 15. Pois a 14 foi anulada. Era uma de raciocínio lógico, mas foi anulada. Se em uma sala com 60 alunos, então, eu dei o total de alunos, 20 alunos gostam de lógica, 12 gostam de lógica e geografia. Os alunos que gostam de geografia é, na verdade, aqui seria são, mas perdoai-vos. Então, primeiro, quando você tem um diagrama como esse, de conjuntos, você começa pelo miolo. Então, aqui eu tenho lógica e geografia. Então, eu tenho 12 que gostam de lógica e geografia. Quando ele fala que tem 20 que gostam de lógica, então, aqui vai ter só 8, porque vai ser 8 mais 12 para dar os 20, porque ele inclui, inclusive, os que gostam das duas disciplinas. E aí, você vai pôr um x aqui, que seriam só os que gostam de geografia. Somando esse 8 mais 12 mais x, tem que dar o total de 60, pois ele não falou aqui que nenhum gosta de nenhuma das duas. Então, x vai ser igual a 60, 8 mais 12 dá 20, 60 menos 20 dá 40. Então, você vai pegar esse 40, que são os que gostam de geografia, e vai somar com os que gostam de geografia e lógica, para dar os que gostam de geografia, pois os que gostam dos dois também gostam de geografia. Aí, você vai ter 40 com 12, vai dar 52, alternativa correta, letra D. Então, 15D, 13D, 12A e 11B. Ó, gabarito B, A, D e D. Conferiu tudo certinho, certo? Os gabaritos. Eu sou o professor Tiago Gomes, e desejo que vocês gostem.